Oi, eu sou a Erika Oliveira, bancária do Bradesco, secretária de formação aqui do sindicato. A gente está fazendo a retrospectiva do ano de 2017 e é importante mencionar as conquistas que nós obtivemos nesse ano, principalmente as específicas para os trabalhadores do Bradesco. Nós conseguimos, após negociação com a COE Nacional, já é uma reivindicação antiga também, que a gente consiga fazer a migração dos valores do VA e do VR e do VR para o VA também, de acordo com a necessidade dos bancários. Conquistamos também o aumento do adicional dos trabalhadores do telebanco, renovamos o acordo recentemente. Quem trabalha de sábado, domingo e feriado tem um valor adicional de R$ 53,00, que vai ser reajustado nos próximos dois anos até chegar em R$ 71,00. Aumentamos também a pausa para intervalo de almoço, de refeição, para 30 minutos, com 20 minutos de intervalo divididos 10 e 10. A última conquista que veio agora no final do ano foi, finalmente, a ambulância e o ambulatório na Cidade de Deus. Depois de um longo processo de discussão, de debates, a gente conseguiu a instalação do ambulatório no prédio Rubi e da ambulância também. Mas é importante lembrar também que um dos maiores acontecimentos do ano foi o PDV do Bradesco. Embora não tenha sido negociado com o movimento sindical, nós atuamos no sentido de prestar esclarecimento, assistência jurídica para esses bancários, para que eles pudessem tomar a decisão de maneira mais consciente. Para 2018, os desafios continuam. A gente precisa distribuir melhor os trabalhadores nas agências e departamentos para diminuir o sufoco que ainda permanece e lutar por uma melhor remuneração dos bancários do Bradesco, já que todo mundo se empenha, bate meta e a remuneração precisa vir de acordo com o tamanho do desafio. O ano de 2017 foi assim, foi difícil, mas teve luta, teve vitória. Eu queria deixar um alerta aqui para os trabalhadores do Bradesco e também para todo mundo de todos os bancos, que é importante que os colegas associados ajudem a trazer mais colegas, sindicalizar mais pessoas para que a gente fortaleça a nossa luta, para que a gente continue lutando e conquistando. Eu queria terminar dizendo que lutar sempre vale a pena e só a luta nos garante. Até 2018!